Se você está estudando e mesmo se dedicando e mantendo a constância não consegue evoluir, se sente estagnado, sem sair do lugar e sem perceber essa evolução, a primeira coisa que pode estar acontecendo é que você está com uma má rotina de estudos. E sobre isso, se a rotina de estudos que você está fazendo não for a ideal para você, é praticamente impossível evoluir. Tem muita coisa que a gente pode estudar e muita coisa que a gente pode praticar, muitos exercícios diferentes e se a gente não pega isso e analisa os exercícios e as coisas que mais fazem sentido para a gente no estado que a gente está atualmente, a gente só vai estar estudando por estudar, ou estudando sem ter noção de por que a gente está fazendo alguns exercícios ou como eles vão nos ajudar a evoluir. E se a gente não tem essa noção dos exercícios que a gente precisa fazer, das coisas que a gente precisa trabalhar e do nível que a gente está atualmente, muito provavelmente a rotina de estudos que a gente vai montar vai ser uma rotina um pouco defasada, que não faz tanto sentido para a gente. E por mais que você estude, por não ter sentido com o seu nível atual, você não vai estar necessariamente evoluindo. Você pode muitas vezes acabar simplesmente só tocando, sem evoluir ou sem praticar nada. Você não colhe os frutos desse estudo. E existe uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de rotina de estudos, como o tempo disponível, nível que você está atualmente, exercícios que você pode fazer, frequência com que você vai estudar e as coisas que você precisa trabalhar para conquistar os objetivos que você quer. Então, antes de tudo, avalie a sua rotina de estudos, avalie os exercícios que você está fazendo e procure entender e analisar se, para cada exercício que você faz, você consegue perceber a necessidade e a importância desse exercício estaria. Porque esse é um primeiro passo fundamental. E no vídeo de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. O que fazer quando a gente está estudando e se sente estagnado, sente que não evolui mesmo se dedicando e mesmo mantendo a constância. Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de flauta transversal. E caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho, porque aqui toda semana sai um conteúdo novo sobre flauta transversal que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Ou aprender a tocar, ou então a evoluir cada vez mais no seu instrumento. Então se inscreve no canal, deixa aquele gostei na confiança. E caso você queira ter um contato mais direto comigo, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, principalmente no meu Instagram, onde tem conteúdo diário e também vai ter um link aqui embaixo onde você pode agendar uma aula experimental comigo. Então você pode ter uma aula online 100% gratuita para já começar a realizar esse sonho de aprender a tocar flauta e seguir evoluindo. Então todas as informações vão estar aqui embaixo e agora vamos continuar falando sobre o que a gente faz quando a gente sente que não está evoluindo nos estudos. A segunda coisa que pode estar fazendo você não evoluir nos seus estudos e ficar estagnado é falta de constância. E aí não tem segredo. Para a gente evoluir no estudo de instrumento, para a gente seguir tocando, estudando cada vez mais qualidade e evolução, a gente precisa ter esse contato constante com o instrumento. Você precisa ter essa constância tanto para a sua mente entender e absorver essa teoria, quanto para o seu corpo adquirir memória muscular dos movimentos que você faz na hora de tocar. Porque música nada mais é do que um exercício. A gente precisa praticar e repetir várias e várias vezes até o nosso corpo ir adquirindo consciência daquilo que ele tem que fazer. Então imagina, você acabou de estudar alguma coisa e depois passa meses, semanas ou até mesmo dias sem pegar no instrumento. Você não dá tempo para o seu corpo reforçar e consolidar aquilo dentro de você. Então quando você pegar o instrumento para estudar de novo, vai ser como se você tivesse dado um passo para trás, porque você vai precisar reaprender a fazer esse movimento. Mesma coisa quando a gente já está há um tempo estudando e para de estudar. É como se a gente esquecesse como algumas coisas são feitas justamente pela falta dessa constância e dessa prática diária. Então você não precisa necessariamente estudar todos os dias, mas você precisa manter uma constância e uma regularidade para você conseguir justamente consolidar e repetir esses movimentos até você entender eles. Então fique na cabeça que estudar um pouco a cada dia é muito melhor do que pegar um dia na semana, um dia a cada 15 dias ou um mês para estudar um monte. Então se você puder estudar 15 minutos que sejam todos os dias, ou 5, 6 dias na semana, vai ser muito melhor do que pegar só um sabadão, só um domingo para estudar o dia todo. Te garanto. A terceira coisa é que você pode estar evoluindo, mas não perceber. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que a gente tem contato com o nosso som, com a nossa prática diariamente. Todas as vezes que você estuda, que você pratica, você está ali, tanto tocando quanto escutando. Então a gente acaba se acostumando com o nosso som e por estar nesse processo diariamente, 24 horas por dia, as vezes a gente acaba não percebendo o tamanho da nossa evolução. Eu tenho alguns alunos que as vezes acabam ficando um pouco desanimados, ou até mesmo não acreditam em mim quando eu digo que eles tiveram alguma evolução, que o som melhorou, justamente por eles estarem a semana inteira estudando e escutando o som deles. Então como a gente tem esse contato direto, as vezes a gente precisa de alguém de fora, escutar a gente tocar, para que a gente consiga perceber ou pelo menos acreditar nessa mudança. Então as vezes você está evoluindo, mas está sendo um pouco duro, consigo mesmo ou consigo mesmo. Porque a gente evolui, mas como a gente está constantemente com a gente, a gente acaba não percebendo a dimensão dessa evolução e não percebendo os passos que a gente está dando. E aí para isso, uma sugestão boa é fazer gravações, ou pegar gravações antigas se você tiver. Faz algumas gravações hoje, que daqui a alguns meses, semanas ou anos que seja, quando você estiver um pouco desanimado, desanimada, assiste essas gravações e escuta. Além de ser um exercício muito bom de compaixão e bondade consigo mesmo, a gente consegue perceber essa evolução e a gente até fica com um pouco de vergonha, um pouco embaraçada, um pouco envergonhada, quando a gente escuta esses vídeos, esses áudios, vê esses vídeos e percebe o quanto que a gente era diferente, o quanto que a gente evoluiu nesse período. Então é um exercício muito bom guardar essas gravações para rever nesses momentos. E o segundo motivo que pode estar fazendo você não perceber essa evolução, é que à medida que a gente vai evoluindo, os degraus ficam menores. Quando a gente começa esses estudos, é tudo muito difícil e tudo muito gostoso ao mesmo tempo. Tudo muito difícil porque a gente está pegando a base de tudo, as noções de tudo, principalmente para quem nunca tocou um instrumento ou um instrumento de sopro. E muito gostoso porque a caminhada é a passos mais largos. A gente consegue perceber essas evoluções muito mais rápido. Então pensa que você não tocava nada e de repente você está tocando as primeiras notas, tirando primeiros sons, tocando as primeiras escalas, as primeiras músicas. E à medida que a gente vai evoluindo, esses passos, esses degraus vão ficando cada vez menores. Então a caminhada fica mais reduzida, os degraus ficam menores e o processo deixa de ser um processo mais de aprendizado, passa a ser um processo de lapidação, refinamento. Os ajustes vão ficando cada vez mais finos. Em vez de aprender do zero, você vai pegar essa base que você já construiu e você vai trabalhando para deixá-la cada vez mais refinada. E esses são processos mais longos. Então às vezes a gente passa meses sem perceber alguma evolução, quando na realidade a gente evoluiu, mas a caminhada foi tão lenta e tão pequena que foi quase imperceptível para a gente. Quarta coisa, você pode estar com a melhor rotina de estudos, mantendo a constância, fazendo os melhores exercícios para você, mas se você não estuda com propósito, se você não estuda com intenção, é praticamente impossível evoluir com qualidade. O estudo precisa, antes de tudo, ser algo consciente. Então a gente faz aqueles exercícios, na hora de estudar a gente não pode estudar no automático, sem prestar atenção no que a gente está fazendo. Essas fases de estudo, independente do nível que a gente está, elas precisam ser um processo constante de autoanálise, crítica e correção. Então você escuta o seu som, você percebe quais são suas dificuldades e à medida que você vai fazendo os exercícios, você vai trabalhando em tempo real nessas dificuldades para solucionar. É assim que os exercícios devem ser feitos e é assim que a gente deve estudar. Sempre de maneira consciente. Por isso que eu disse que estudar 15 minutos, por exemplo, é melhor do que passar um dia inteiro estudando. Porque se você pega 15 minutos e estuda, prestando atenção realmente no que você está fazendo, você com certeza vai evoluir muito mais do que estudar um dia inteiro sem prestar atenção, tocando no automático. Porque é muito difícil a gente estudar por longos períodos, principalmente um dia todo, longas horas, sem descanso, e continuar mantendo esse foco. A nossa atenção, o nosso foco é um recurso limitado. Então a gente acaba desgastando tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. E isso pode acontecer ao longo de semanas também. A gente acaba dando uma cansada de estudar e com isso acaba perdendo foco, acaba estudando sem objetivo, sem direção, sem entender porque a gente está estudando. É comum dar uma desanimada mesmo. Nesses momentos é interessante a gente parar um pouco, descansar e avaliar. O que fez a gente começar estudando e o que motiva a gente a continuar estudando. Então quais são seus objetivos, onde você se imagina tocando e qual é a importância que a flauta ou seu instrumento tem na sua vida. Isso é um processo de reciclagem que a gente precisa fazer de tempos em tempos. Eu gosto de fazer de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses comigo, com os meus alunos, para ajudar a relembrar e manter essa chama acesa. Porque é muito comum desanimar, principalmente se a gente passa constantemente tocando o instrumento e fazendo os mesmos exercícios. Por isso que é até bom dar uma variada nos exercícios de vez em quando e na nossa rotina de estudos. A rotina de estudos não precisa ser uma coisa imutável, que não vai mudar nunca e vai ficar assim para sempre. A gente pode e deve ir variando os exercícios de tempos em tempos. E a quinta coisa e mais importante, você pode simplesmente estar passando por um momento um pouco difícil da sua vida ou precisar de um descanso. A nossa motivação não é uma coisa regular, ela acontece em períodos cíclicos. E é muito comum ter alguns períodos que a gente fica com uma rotina um pouco mais corrida, um pouco mais apertada, ou mesmo fica um pouco mais desanimado, sem motivação, sem vontade e inspiração para tocar. Nesses momentos tem duas coisas que a gente pode fazer. Um, caso a gente não tenha motivação e inspiração, a gente abraça a disciplina e vai embora com ela. Então mesmo sem motivação, se você tem um propósito e você sabe que é isso que você quer, sabe os benefícios e os resultados que você quer alcançar, você pega a disciplina e estuda, ainda que você não esteja tão motivado, ainda que não esteja em um período tão bom da sua vida. Ou então, a segunda coisa que você pode fazer é parar e descansar. Às vezes descansar pode fazer você avançar mais do que se você continuasse estudando. Porque se a gente está estudando de uma forma que não funciona para a gente, de um jeito que não ajuda a gente, que a gente não consegue evoluir, se a gente continuar só insistindo nesse processo e tentando e tentando e tentando, além de perder o foco e o motivo do que a gente está fazendo, a gente às vezes acaba se prejudicando, aprendendo errado, estudando errado, adquirindo vícios, bons hábitos, lesões, tensões, fora que a gente se desgasta cada vez mais. Então às vezes tirar um, dois dias, uma semana, duas semanas para descansar e não pegar no instrumento, pode fazer tanto você recuperar essa vontade e essa inspiração, quanto descansar o seu corpo e a sua mente do estudo, para você voltar 100%, 200%, mais motivado, animado e descansado, principalmente para voltar a estudar. O aprendizado e evolução na música, ele é refletido diretamente no nosso estado físico, mental e emocional. Então se a gente não está bem, em qualquer um desses três estados, é muito difícil evoluir. Por isso que o descanso é tão importante, por isso que você deve sempre se priorizar. Acima de tudo você é a pessoa mais importante aqui e você é mais importante que a flauta ou qualquer outro instrumento. Então se você não estiver bem, descansa, cuida de você e depois você volta. A gente só consegue evoluir, a gente só consegue tocar bem se a gente está bem acima de tudo. E no pior dos casos, não se culpe, não se julgue achando que você é ruim ou pior por isso, por não conseguir manter essa motivação. Esses processos acontecem e são normais na nossa vida e na maioria dos casos, descansar, parar um pouco e relembrar o que motiva a gente é a principal coisa e a melhor coisa que a gente pode fazer. Depois voltar dia por dia, aos poucos e a passos lentos que, com o passar do tempo, eu te garanto que essa fase ruim vai passar e você vai seguir evoluindo. Sempre passa e a gente sempre continua evoluindo e sempre continua estudando se a gente tem um propósito e se é isso que a gente quer para a gente, eu te garanto. Caso tenha ficado alguma dúvida, você queira deixar sua opinião, algum comentário aqui embaixo, alguma mensagem, pode escrever aqui nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e guardando algumas sugestões de temas para próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu gostei e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para você me acompanhar e ver um pouco mais do meu trabalho e da minha rotina, tanto de trabalho quanto pessoal e de estudos. E, mais uma vez, eu faço o meu convite. Caso você queira ter uma aula online comigo, experimental 100% gratuita, vai ter um link aqui embaixo, onde você vai para o meu telefone de contato para a gente agendar esse horário e ter essa aula, ter esse nosso encontro. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!